Você sabe o que é uma tafona? Como ela é feita? Como ela funciona? E principalmente da sua importância lá no passado para o progresso e desenvolvimento das comunidades no tempo da imigração italiana? Hoje eu estou aqui no Parque do Imigrante em Rio Maina, distrito de Criciúma, cidade localizada no sul de Santa Catarina. Aliás, estou aqui há alguns dias junto com o Fábio Dalló, trazendo uma série de vídeos de curiosidades diversas, principalmente voltadas à colonização italiana, que é muito forte aqui na região. Antes de ir propriamente ao vídeo, eu quero agradecer a manente representações através da pessoa bacana do Wagner, que é apaixonado pela cultura italiana. Se precisou de tubos, laminados, fale com o Wagner. O WhatsApp dele está aqui. É 489-9154-2361. Feito o agradecimento, agora nós vamos ao vídeo. Aqui aos fundos nós temos uma casa onde foi construída aqui no parque uma tafona. É claro que ela está com proporções menores a fim de demonstração. Vamos falar com o Pierini, ele que vai estar contando pra nós um pouquinho a respeito dessa tafona. Aliás, tafona também chamada de moinho, né? Muita gente conhece como moinho. Na verdade, a entrevista com o Pierini, criador da tafona, já foi feita aqui dentro. Mas só agora eu percebi que o áudio não ficou muito legal em consequência do barulho da própria tafona. É claro que eu não vou fazer ele gravar tudo de novo. Então vamos ouvir um pouquinho da conversa dele e depois eu volto com mais algumas observações importantes. Não pula esse vídeo. Pierini, conta um pouquinho dessa história e como surgiu a ideia de fazer esse demonstrativo que viva no parque do imigrante. Um pouquinho antes eu quero contar um pouquinho a história do Rio Mãe. Rio Mãe, os italianos chegaram pra cá e o governo federal na época disse que deu farinha no mandioca pra ele sobreviver uns dias no meio da mata aqui. Aí eles pensavam que era queijo ralado. E foram comer a farinha no mandioca e não gostaram. Uns dizem que jogaram dentro do rio, quer dizer, rio que eu manha. Ah, ele viu que eu manha. Rio que eu manha. Outros dizem que ele veio lá pra pegar água pra tomar junto com a farinha. É o rio que dava fome. Aí tem duas versões que eu até como meio historiador não consigo identificar qual é a verdadeira. Uma versão é que rio que eu coma e a outra é o rio que dá fome. Aí começou o rio Mãe. Eu gostei mais da primeira versão. Eu conheci a tafona mais elétrica, um projeto totalmente diferente que não tinha nada a ver com a tafona por causa da água. Mas quando a gente ia tomar banho por aí, pelo lado do rio, às vezes via alguns destroços de tafona na água da região. Inclusive nesse rio que passa aqui atrás do parque, também tinha duas tafonas, mas essas duas tafonas eu nunca vi. Por que ficava longe de 4 a 5 quilômetros, por que ficava longe dos acessos das nossas bagunças de infância? Porque a gente nunca foi ver. Daí ele disse, vamos fazer o atafona lá, o que que tu acha? Eu disse, vamos fazer a toca da água. Ele não pode? Água do que? Água da chuva, disse. O água da chuva nós fizemos tocar a tafona. Aí eu tive que fazer uma maquete pra explicar pra ele mais ou menos como é que eu imaginava. E daí eu fui pro YouTube. E eu via algumas tafonas, algumas réplicas, algumas coisas, disse eu faço a tafona. Aí eu fiz uma maquete, mostrei pra ele, mostrei pra engenharia, mostrei pra todo mundo. Eles acreditaram no projeto. Eu comprei duas tafonas velhas, porque essa aqui foi construída, a prefeitura não tava no projeto e com o esforço dele, da comunidade, a comunidade se envolveu e nós conseguimos o dinheiro pra acrescentar a tafona no parque. E nós acrescentamos a tafona no parque. E eu entrei com praticamente a montagem da tafona, a ideia, as pedras, parte financeira também na construção e o resto da comunidade colaborou com o resto. Isso aqui é uma construção muito cara. E aqui apareceu o senhor dos 90, 85 anos, que quando olhava a pedra rodando e a palinha acendo, ele dizia, mas acompanha a bea! E colhia lá de manuzóide e tal. Que legal! Muito assim, muito bom. Você falou que o centenol, que ela é uma proporção um pouco menor ou ela é mais exato da água? Não, ela tem uma mudança um pouco menor por causa da velocidade de água e um pouco menos de potência quando descer a pedra mais força em cima da outra. Todo mundo que tem tafona sabe que é uma pedra esfregando na outra. E então foi feito tipo um demonstrativo, entendeu? Funciona só com uma baixa posição, muito baixa posição. Mas eu também já vi tafona bem menor que essa. A nossa era elétrica e se eu deixasse a caixa aberta igual a essa, a quantidade de poeira que aqui dentro não dava pra ficar, tanto a velocidade que tinha na pedra. Mas aqui tem que ser assim que o pessoal vê, querendo adirar, não levantar poeira. Ficou ideal uma demonstração mesmo. E tipo essa aqui pra demonstração, você tem uma ideia de quantos quilos a produz por hora por dia? Tem essa ideia? Essa aqui deve produzir, tendo bem picoladinha, soltando um pouco mais de rica, parece muito devagar ali, né? E também depende da costura da farinha, não adianta tu fazer uma farinha grossa e não ter aceitação. Como aqui é demonstração, ela deve produzir ali um saco por dia, eu acho, não sei. A menina talvez pode falar melhor que eu porque ela acompanha aqui dentro. Eu mantei a pedra, a gente tem a chance de visitar pra dar saudade, mas eu não fico aqui o dia inteiro. E eu convido o pessoal pra vir aqui, o parque abre às 6 da manhã, fica até as 9, 10 horas da noite, sábado e domingo isso aqui é uma festa. Aqui nós temos também nesse parque o avião que mais embarca, ele embarca do sul do país, né? E tem a passagem mais barata do mundo. É, é subir e descer o avião, bater o avião pras crianças ali que elas fazem a festa, No dia da inauguração, a turma levava uma meia hora, 40 minutos na fila pra pegar o passagem do avião pra descer, de tanta gente que tinha, mas é uma festa sábado e domingo. Aqui viram um parque de realmente uma atração e um parque pras famílias da região aqui, vir aqui com as crianças, sentar na grama, tomar o refrigerante, um raça-carna aí perto da lajota, outro traz um lanche, uma merenda e isso aqui realmente tá cumprindo a função que nós sonhamos e que o prefeito construiu com a ajuda das moinhas. Algumas observações importantes, conforme o prometido, é que os moinhos eles foram muito importantes no processo evolutivo das nossas comunidades italianas, lá no começo. vamos imaginar o seguinte, as nossas famílias vieram da Itália porque lá estavam passando fome, estavam passando muitas necessidades. Chegando aqui ao Brasil, ganhavam algumas ferramentas e terra. Terra? Mato, né? Capoeira. Aí eles tinham que se virar, fazer tudo. O que eles faziam? Bom, primeiramente a casa deles, aliás muito simples e modesta, feita de pau a pique, de costaneira, coberta com o que os italianos chamam de lescandoli, que são as tabuinhas. Coisa simples, né? E logo na sequência era feito a igreja e o moinho, que aqui a gente chama de tafona. Por quê? A polenta dizem que é comida de italiano aqui no Brasil. Talvez nem tanto pela apreciação, mas pela necessidade. Afinal de contas, era um alimento barato, fácil de se fazer, rápido e acessível para as famílias numerosas da época. A construção do moinho e da igreja vinham de imediato e aí começava o crescimento e desenvolvimento da comunidade. Na igreja, além do momento, é claro, de oração e devoção que os nossos antepassados trouxeram, principalmente da religião católica, como os santos trazidos à Itália, como é o caso da Nossa Senhora do Caravaggio, né? Um exemplo bem claro pra gente. Mas não só era um momento de oração, de fé, mas também de encontro. Ali as famílias se encontravam, já que elas ainda não falavam português, estavam se acostumando aí com o novo país, né? Então servia também pra conversar, pra contar o que tinha acontecido na semana, matar a saudade da pátria mama, como diziam. Como disse, na época falavam o talhão. Se você não sabe o que é talhão, não faz ideia e gostaria de saber muito mais, já disse, o link do canal Brasil Talhão está na descrição. Lá todas as semanas nós temos pelo menos um vídeo, geralmente dois vídeos por semana, sempre na língua talhão. Gente, o vídeo nosso poderia se estender muito mais, mas não dá pra deixar ele muito longo. Mais uma vez, agradeço a Manente Representações, a você que assistiu até aqui, eu quero o seu comentário, o seu gostei. Enfim, eu te espero no próximo vídeo. Já, já!